Existe um truque muito insano no DBD que é o seguinte Basicamente, o Killer vai tá levando o Survivor pro gancho Ele vai derrubar o cara, vai levar até o gancho O que eu vou fazer é Basicamente eu vou chegar e não vou deixar ele enganchar Vou dar o Body Block, o Killer vai ser obrigado a me dar o Hit Assim que ele me der o Hit Eu vou sabotar o gancho e dar o Dead Hard pra não cair E pronto, o Killer não tem gancho pra enganchar E o cara automaticamente consegue pular do colo dele Essa estratégia é incrível, mano Já trouxe essa proposta aqui várias vezes, tá bom? De não deixar o Killer enganchar Eu acho que é uma das coisas mais divertidas do jogo, certo? E a gente vai aqui com essa build Essa buildzinha é incrível pra isso, né? Pra não deixar o Killer enganchar, mano E eu trouxe uma partidinha insana pra vocês usando ela Basicamente a build toda consiste em não deixar enganchar Eu postei um vídeo esses dias pra vocês Explicando exatamente como essa build funciona Depois se vocês quiserem ver, tem a minha proposta Se vocês gostaram desse vídeo, vocês vão gostar do outro também Que tá insano com duas partidas incríveis também Porém essa eu joguei contra o Bubba Eu tava jogando com o meu priminho em live, tá bom? Eu tava gravando aqui pro canal Só que na live Eu trouxe uma partida incrível pra vocês A partida há mais de 20 minutos O bagulho é louco, mano A coisa mais legal desse jogo é isso, cara Eu nunca me diverti tão jogando esse jogo Como jogando com essa build Jogando com o Biel, que é meu priminho E mano do céu Esse vídeo tá incrível, mano Vocês entenderam a proposta? Eu vou tentar não deixar o Killer enganchar uma pessoa Eu não vou deixar esse cara enganchar Enganchar pra esse Killer não vai existir Vai ter que deixar morrer no chão, cara Enganchar ele não vai, fiante Então o nosso intuito é esse Fechou? Trouxe uma partida incrível pra você Jogando contra um Bubba O bicho ficou muito pito comigo, cara Na moral, o Bubba deve ter passado o estresse Do cara jogando essa partida E meu Deus do céu Foi só a diversão Foi só a coisa boa Vocês vão gostar demais, mano Eu sou o SouzaSou E bora pra partida Parei de jogar pra ver o Souza Ai, ai Ih, alá, maninha Que é esse, cara? Parou de ter umas play boas pra ver play merda? Vambora, Bebel Já tô com o Killer aqui Ele vai me derrubar Sério? Não Brincando contigo Aparece Brincando contigo Tem raio de terror normal É um Leatherface É um Leatherface, Bebel É um Leatherface, Bebel Ele tá aqui comigo, Bebel Ele ligou a serra, Bebel Ele quer me matar Meu Deus Meu Deus Ele tá comigo aqui Tô lupando ele Esse looping aqui tá só um pouquinho forte, véi Tô contigo Ele vazou de mim Ih, Bebel Ih, Bebel Eu vou chorar porque ele foi minha filha Tá de boa, tá de boa Eu te salvo, eu te salvo Calma aí, calma aí Tô botando o Circle of Healing Mas você não vai conseguir se levantar Mas é a vida Você vai conseguir curar rápido Ih, Caio, ele vai te pegar Ele vai te pegar Não Ah, pegou agora Carai, 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 carai Vai Vambora, 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 Bebel Olha a estratégia, olha a estratégia Vambora O cara me cegou O cara me cegou junto O cara me cegou junto Boa, boa, boa Vai, pega a janela aí Pega a janela Ih, você vai cair de novo Só cai aí que eu te salvo Relaxa Nossa Ele veio rápido Vambora, vambora, vambora Ele errou, ele errou o flashlight Ele errou o flashlight Tá todo mundo Vambora, 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 Bebel Não vai te enganchar não Não vai te enganchar não Tô quase, tô quase, tô quase Consegui, consegui Você viu que a barrinha tá amarela do teu Weagle? Eu vi Cai aí, cai aí na esquerda Cai aí, cai aí Isso, pode cair, pode cair Tu não vai ser enganchada Relaxa Tu não vai ser enganchada Ele foi te pegar, tu me avisa Ele foi te pegar, tu me avisa Tu reparou que tá amarela A barrinha do teu Weagle? Hã? Tu reparou que a barrinha do teu Weagle Tá amarela Quando você tá se debatendo É por causa do meu Perk Que você se debate mais rápido Beleza? Vem aqui pro Raio do Tóteo Eu acho que você já deve tá Eu tô quase me curando Ah, ele me achou Nossa, ele não me achou Ai, carai Sai, David O David vai me matar, véi Eu só dou um Tóquio milhão Eu só dou um Tóquio Vem, 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 vem Eu tô volcado Corre, 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 corre Ai, não Meu Deus, Bebel Tô indo pra longe, tô indo pra longe Tá todo mundo caindo Vai pra esquerda, vai pra esquerda, Bebel Vai pra esquerda aí Eu já posso me curar Já vai se curando Ele tá levando Eu vou salvar o cara aqui Meu Deus, travei Ai, não Ele conseguiu, véi Eu travei, mano Droga Eu acho que ele não sabe onde eu tô Beleza, eu consegui salvar Ih, mano O David vai cair de novo O David foi pra dead zone ali Eu vou tentar te salvar Peraí Vai, curei, curei, curei A mina entrou no bagulho A mina entrou no bagulho Tô curando aqui o David Tô curando aqui o David Meu Deus do céu Beleza, curei, curei Sai daqui, sai daqui agora Fica por aqui Vamos se curar aqui agora Ó, com esse Totem Você pode se curar sozinho E eu também posso te curar Só que muito mais rápido aí, ó Tá vendo? Só que eu te curo Te curo muito rápido Ai, corre, Bebel Corre, Bebel Ai, pula a janela aí Ele não vai te pegar A janela não Ah, era pra ter sido Fast e Vault, droga Deixa eu te curar Deixa eu te curando já Ele tá vindo em mim, véi Eu vou me curar Eu vou reto pra janela aqui Ele terminou de se curar Só que ele vai tomar o hit de novo Caramba Pulei Tá, vai se curando aí Ó, aquele Totem agora aqui Ia ser excelente O exponencial, véi Droga, mano Eu tirei Eu não tô conseguindo me curar Ai Curei, curei Tomei o hit Ah, não tô conseguindo Tomar o hit por você Meu Deus, Bebel Tu vai morrer no chão aí Calma, vai se curando aí Vai se curando Vambora Tomei o hit, véi Droga Agora ele deve te pegar Por causa que eu tomei o hit Não, não me pego não Ai, caralho Pulei, véi Ô, o cara vai me salvar Me salvou, me salvou Boa, 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 boa Vou me curar aqui Vou me curar aqui Bebel não consegue ficar em pé Coitado do cara Tá, ele tá em mim Ele tá em mim, Bebel Vai se curar suave Se cura aí com o Totem Tá tranquilo Meu Deus, achei que ele ia dar a volta Toma Ele tá em mim, ele tá em mim Ele tá em mim Ele tá muito rápido Meu Deus Meu Deus O bichinho tá um pouquinho rápido, velho Cuidado, Bebel Não, cai lá Cai lá no canto Não, vai lá pro cantinho Ai, quase ele errou Droga Ai, caralho Eu morri, Bebel Eu morri, não chegou Quero mais me curar Quero mais me curar Tá, boa, boa, boa Tá, calma, calma Relaxe Ih, meu Deus do céu O cara caindo Meu Deus Tá dando tudo errado Tá dando tudo errado Calma, calma, calma Calma, eu já agradeço o sub-mando Tô tô numa situação aqui complicada Calma aí, Bebel Vou salvar o cara primeiro Pera aí Calma, calma, calma Aqui o menino vai me curar Valeu Vou me curar Agora eu não vou Espero Tá chegando aí Salvei o cara, Bebel Salvei o cara Salvei o cara Não vai enganchar não Não vai enganchar não Mano, eu vou ser face campado por esse cara De uma forma, Bebel Que eu tô até um pouquinho com medo Eu percebi Se tu for enganchado o negócio acaba Não, não, não Acaba não Ele pulou, ele pulou Vou um pouquinho mais pra longe agora Vou tentar loupar ele pra cá Vambora Ele vai vir em mim, Bebel Porque eu sou eu que tô salvando os caras Toma Meu Deus Ele tá comigo aqui Vai fazer gen, vai fazer gen São cinco genes ainda Procurar aqui Ok, vou pegar a janela pra lá de volta Vou voltar pra aquele lugar, véi Ele tá muito rápido Meu Deus O bichinho tá rápido Vou ter que dropar a pallet aqui, véi Meu Deus Pronto Acabou-se o blueslust dele Ih, ele tá aqui perto Meu Deus Meu Deus Bebel Eu vou morrer Cara, o cara errou no final Eu vou morrer, Bebel Meu Deus O que que tá acontecendo? Me ajuda, Bebel Me errou Me errou Mesmo tempo gerador, acredita? Meu Deus Tô aqui na xeque Ele tentou me acertar Ele vai desistir de mim Ele desistiu, ele desistiu Tá, beleza Calma Ele tá aqui no David Tá, eu vou tentar lá me curar de volta Ah não Meu Deus Não, dropa a pallet não Dropa a pallet não Vai, sai daí Sai daí Vem pra cá Vem pra cá Sai daí Não fica aí Vem pra cá onde eu tô Pra cá Isso, vai reto Isso, pode ir reto aí Meu Deus Tá, ele veio Tá, tá, beleza Vem pra cá onde eu tô agora Vem pra cá onde eu tô agora Chega aí, chega aí, chega aí Ó Isso, vem pro totem Exatamente, no totem que eu tô Vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Deixa eu te curar aqui, velho Eu lupi de uma geração Vem, 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 vem cá Vem cá, vem cá Rápido, rápido Vem, vem, vem Ele tá lá no cara Deixa eu te curar aqui Bora, 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 bora Ele tá lá lupando Ele tá vindo aqui Mas talvez dê tempo Ele tá vindo direto Pega a janela Não dá tempo não Pega a janela Não, não, não Pra ir, não, pra ir Tá, agora vai Você foi pro lugar que tem nada Não, não, não Vai pra esquerda Meu Deus Aqui tem gancho, será? Eu vou tentar não aparecer, velho Vou tentar ficar aqui dentro do armário Ele ativou muito certo Ele me viu entrando, eu acho Eu vou correr Meu Deus Tu vai morrer no chão, Bebel Eu vou morrer no chão, né? Calma aí, calma aí Nossa Meu Deus Meu Deus Bebel, tá todo mundo no chão E agora? Eu tô me pular na frente do que Vem cá, David Para de ser bobo Vem cá, David Vem cá, David O cara, ao invés de vir pra minha geração Ele tá parado Ele voltou Tá um toque, tá Pera aí Eu vou ir pra ele Eu vou ainda ficar aqui Ih, foi Ele tinha um motocerra, só corre Relaxa Tá suave Tô aqui no mato Tá, para de se mexer agora Senão você vai morrer mais rápido Ah, morri já Ah, não Caralho, velho Tu morreu no chão Eu não acredito nisso Caralho Eu nunca consegui Meu Deus A mina levantou no Unbreakable Eu não vou deixar ele enganchar Essa mina aqui Eu não vou deixar, velho Essa mina não, David Não deixei, meu Ô, Erick Mas, tu viu Ele teve que te deixar morrer no chão Porque senão ia ser enganchado Você morreu sem tomar um gancho, meu Minha missão tá cumprida Só que você tinha que estar vivo, velho Bosta Nossa, se eu tivesse com exponencial Você tinha se levantado, mano Droga, velho Na próxima acho que eu vou botar Você deve estar sendo tão xingado Por esse ladder face Meu Deus do céu, cara Tá, agora eu vou fazer gerador, mano Eu nem toquei em gerador essa partida Não, eu não vou, não Cadê ele? Ele tá lupando lá? Eu vou lá Vou encher o saco dele lá Até eu cair e tomar um facecamp dele Minha meta é morrer com um facecamp desse buba Se for pra eu morrer Tem que ser facecamp, mano Ele não te viu Ele não tá em ninguém, não Eu não aceito morrer morrendo Eu quero que ele me dê um facecamp, velho E eu morro no primeiro gancho, mano Ele tá em mim Pra você nem te dar a calma agora Você já morreu Ele pulou a janela Eu pulei também, então, buba Meu Deus Cadê o memento de milhões? Que memento e que grama? Vou continuar por aqui Meu Deus Ele tá só um pouquinho rápido, só Pouca coisa Só rápido pra caralho Vou ter que gastar essa palha aqui agora Toma Meu Deus Vou vazar pra lá Que pra lá vai ter palha Deixa eu ver pra cá Não tem mais palha não E ele vai ficando rapidão É difícil palha por muito tempo Vou pegar a fake check lá Ah, não vai dar tempo não Vou pegar essa palha aqui então Ah, ele saiu de mim Voltou Meu Deus do céu É meu sonho morrer tomando facecamp desse cara, velho Boa, boa Tô aqui com eles Vambora Na real Se ele vir eu vou Eu acho que eu vou puxar a chase com ele pra lá Não, eu vou fazer game mesmo Daqui a pouco eu puxo uma chase pra lá Porque se ele vir aqui Eu vou tentar sair correndo pra ele vir em mim, velho Ele foi lá procurar os caras do outro lado Então eu acho que ele nem vai vir aqui por agora Boa noite, mi Buenas, buenas Vou tentar enaipar o leozão E olha lá o cara, mano Acabaram, nice, perfeito E ele foi no David lá Claro que não Não vou não, velho Valeu pelos sete meses, Gabi Muito obrigado, tamo junto Valeu demais aí Mano, cadê a Feng? Tava ali no gerador Meu Deus Já derrubou um e já bateu no outro, mano Meu Deus do céu, meu irmão Botar um bom totem pra cá agora Que a partida vai ficar por aqui Esse parque Ele pegou ela, mano Ali eu acho que é o Base Então não tem nem o que fazer Eu não sei se o Base era lá ou aqui Mas acho que aparentemente é aqui Se essa mina for pro Base, esquece Não, não é Base, não É, eu esqueci de vir aqui Eu achei que ele não fosse pegar Eu achei que ele fosse continuar do David lá Agora ele vai camperar Mas vai camperar muito O cara não consegue enganchar Ah, salvou Ah, não, não salvou Ele voltou lá no gancho mesmo Era a hora de salvar, velho Agora ele não vai mais sair desse gancho Mas nunca Naice, Naice, Naice Corre pra caralho agora Meu Deus, ele foi nela Por que ela não foi reta? Ah, não, Naice, Naice Ele perdeu ela de vista Caralho, Bebel Tá acontecendo, mano Já viu gente rica ir pra baile O máximo é balé Não, mas eu não sou rico, mano Mesmo se eu fosse o Mais Pablo do mundo Eu não iria, mano Tá louco Ele vai se curar já? Já Nice, nice, nice Perfect, perfect Poxa Quem tá com você é o Bebel Ah, não vai enganchar não Olha a defense, não vai Não vai enganchar, mano Ih, dropou o cara Fuck the shit I'm out Fuck the shit I'm out E não vem Zomba me Ih, ele não veio em mim, não Ih, cara Ele vai pegar o cara de novo Ah, mas o cara foge, véi Só que se ele for bobo E ficar na frente do gancho Aí é complicado A feng, né Se ela for bobo E ficar na frente do gancho Aí é uma lenda Aí merece tomar gancho mesmo, véi Que não é possível Agora eu tô Agora eu tô com o Mera of Man, véi Agora eu tô com o Mera of Man Se eu tomar uma serrada dele Eu não vou cair Caramba Ó, o gancho voltou Não vai enganchar, não Não vai enganchar, não Nossa, foi claro Não vai enganchar, não Ué, como é que ela não saiu ainda? Não vai enganchar, não Como é que ela não saiu ainda, mano? Tá fazendo o que eu é errado, véi Era pra ter saído há muito tempo Meu Deus, véi Que sabia que eu tô fazendo da dela? Vai, deixa eu te colar aqui, minguinha Vamos, vamos Tá parado aí Meu Deus, ele vai no David, véi David vai cair Vai cair Ela caiu na frente do gancho Olha a aposta Meu Deus, meu Deus Não, que vacilo com o cara Que vacilo com o cara, meu Deus Ele vai ficar cumprindo até o final da partida Não, mas uma hora vai acabar a minha caixinha aqui, véi A partida tá infinita, mano Minha caixinha vai acabar no bagulho Meu Deus, acho que dá pra tirar mais uns três ganchos, véi Cura, 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 cura Ah, ele pegou ela Agora não salva não Não sei que ele venha pra cá Mas aí vai ser uma lenda de vir pra cá Ai, velho, muito bom Se o David der block, o cara é Deus, mano O David vai dar block, velho Ah, o David não deu block Se o David tivesse caído ali, seria perfeito, mano Nossa Senhora Ligou a serra, quer nem saber Meu Deus, ele salvou na frente do Netherface Meu Deus, e deu certo Inacreditável Sai fora, sai fora Esse cara quer muito me derrubar, velho Esse buba quer muito a minha morte Ih Ficamos sem recurso aqui agora Ah, deu dead hard pra janela Jogou bem ali Ele ligou a serra, não sei porquê Tá, curadinho, curadinho, David Vambora, faz gen, faz gen, cara Faz gen Vai que eu fico aqui com ela, velho Ela tá no base, aí vai ser difícil Não tem como tirar a gancho do base, não Pra lá, Feng Não, aí não, Feng Meu Deus, velho Eu vou fazer gen, mano A mina tá lupando no base Não vai ter como eu salvar ela Será? Não é possível Eu vou tentar fazer o gen, então Porque o David não tá fazendo nada Ele tá aqui tentando fazer nada Porque eu tenho a bilge Ele não tem essa bilge Ele tá fazendo gen, então eu vou fazer A mina é que cai ela, então Vou fazer o quê? Ela saiu do... Bêbê, eu acho que ela saiu do base agora Fala pra mim onde ela tá Ela tá na check? Não tá, né? Não tá Ele tá nela ainda, velho Eu vou lá nela Eu vou lá Ela tá indo pra check, Leo Tá não, tá não É outra check Aquela ali é a fake check Meu Deus do céu Ela tá muito longe Que isso? Pera, ela tá lá mesmo, Bebel? Tá aí Caraca, ela tá na check mesmo Ah, ela já morre Não tem o que fazer, velho Ela voltou pra check, pô A lenda Aí é triste Eu vou fazer aquele gen lá do cantinho agora, mano Agora acabou-se, velho É só o David não ser achado, mano Esse mapa é muito mais forte que o Head on Field? Não, não é, não Não é mesmo Porque aqui tem uns trigême que o que ele dá pra deixar Agora o Head on Field, irmão Mal tem trigême naquela pembela, velho Não parece que vai conseguir acabar, velho Meu Deus, se os dois fugirem vai ser épico Mas vai ser bem difícil Porque eu tô sentindo um cheirinho de noede desse boba, viu? Eu vou abrindo aqui Eu vou tomar um noede na cara e vou tomar um facecamp Esse vai ser meu fim pra essa partida, Bebel Já tô até vendo Olha onde o David foi se esconder Você nunca faz isso, hein, Bebel? Ele tinha que estar aqui nessa estrutura Não ali atrás de uma árvore Não, ele não tem noede Ele ligou a serra Vaz aí no sotário Ih, ele mesmo abriu a porta Ele não vai deixar eu fugir Eu vou lá pra outra porta então Não sou otário Tá aí fora Vou lá pra outra porta Será que ele não quer que você faz isso? Ah, a porta não tá aqui Blurry Warden? Não adianta Blurry Warden se ele não engancha Coitado do cara Boa noite, seu lindo Será que cadê o David, mano? Ué, cadê o boba? Fugir Tá escondida, ele é o Ah, eu não vou fugir ainda por causa do David Cadê o David, velho? Será que não tem outra porta? Ele deve estar indo na outra porta, né? É, pode estar Aí, fugiu, fugiu Fugiu, boa Vazei e falhei também Toma Esse boba não encostou em mim, bebel Só uns tapinhas que ele me deu Meu Deus, que partida foi essa, bebel Ih, eu tenho, eu tinha a menor of meia, é verdade, mano Nossa, verdade Ia ser engraçado tomar um hit e fugir Nossa senhora, essa foi boa, hein, mano Cê é louco Ele tinha jolt, que é quando dá hit e o gerador explode Bitter mumbo, quando o geral acaba o gen Ele viu onde tá todo mundo Barbecue Pra ganhar ponto e infecção Aí ele tava com uma build boa pro leatherface, mano Cê é louco GG, mano Caralho, velho Ele quitou, ele fez zero ponto Ele quitou de raiva It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost